Hoje você vai conhecer o negócio mais esquisito da internet É, eu acho que você nunca imaginou em ver um homem dentro de um vaso E é bom deixar o like, porque senão ele vai te pegar Eu tava achando que esse dog era uma das coisas mais bizarras da internet Isso daqui é uma das coisas mais bizarras Pessoal, quando eu chego perto desse vaso, ele começa a me atacar, mano Caraca, mano, velho, vai ser muito forte É, hoje vai ser a batalha de carro versus o esquive de toalete O homem vaso Quando eu acho, mano, que o vídeo já é de tudo nessa vida Alguém coloca uma cabeça dentro de um vaso, mano Não, nem meu cachorro tá entendendo Você tá entendendo, cachorrinho? Alguma coisa? Eu duvido você cair Vai, cachorrinho, duvido Oh, vai me derrubar Vai me derrubar, é, cachorrinho Vai, 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 vai Oh, oh Ah, não, velho O cachorro me derrubou ainda, é um pilantra Bom, gente, quem inventou esse meme, galera Com certeza tava com o parafuso a menos na cabeça Não faz sentido o negócio desse daqui, galera Viralizar tanto Esquive de toalete O homem dentro de um vaso Vem Ah Ele é forte Mano, essa pessoa provavelmente Ela foi no banheiro soltar uma Uma bufa E ficou presa, velho Certeza Né? Ô, irmão E se eu tivesse apertado E eu quisesse nesse banheiro aí? Você não ia deixar eu entrar, não, velho? Cara Não Eu tô em choque Irmão Não sei se você sabe Aí, ô, esquive de toalete Você roubou meu vaso Como que eu vou no banheiro agora, pessoal? Vem aqui Vamos lá, rapaziada Vamos tentar agora acertar ele Vem Me derrubaram aqui Não, galera Me diz uma coisa Como que um negócio desse Viraliza, mano É uma pessoa Mano, muito bizarra Dentro de um vaso Ah, olha só Agora temos aqui, galera Uma caminhonete diferente aqui no Tchordão, ó Isso aqui parece uma Hammer Uma caminhonete de guerra Ah Ah, eu vou bater, gente Por exemplo Aqui, ó Ó, ela é bem Indestrutível, mano Destruiu mais o caminhão do bombeiro Do que a A caminhonete Vem aqui, doguinho O meu doguinho E o meu Meu mascote Vem Eu acho que ele quer me comer Não, galera Eu tô indignado Eu tô indignado Vou na rampinha de baixo aqui, ó Ó Caraca O pescoço dele Eu não consigo quebrar o pescoço dele Aqui é a parte dos carros esportivos Eu vou pegar essa Bugatti Eu vou tentar ir pela rampa do lado Essa semana, galera Eu tentei enfrentar Tentei sobreviver ao Skib de Twilight No Gmod, tá? Caralho Foi bem complicado Assista o vídeo Tá aqui no canal Esse Skib de Twilight, pessoal Ele bombou com o Skib de Dondon, velho Vai Cara, esse vaso aqui é feito do quê, mano? Todas as coisas do Tier Down São fáceis de destruir, ó Né, doguinho? Tipo Agora o meu dog Soltou uma Uma bufa Olha aqui, ó Dá uma viradinha aí, doguinho Não, não Calma aí, calma aí Wait Espera aí Ah, não Ficou com a bunda preta Ah, não Ô, doguinho O que que deu contigo? Eu vou esperar pra pegar esses carros aqui, gente Que eu acho que esses daqui vão ser bem mais apelão Por exemplo Esse daqui, ó Nossa Ó Mano O trem aqui, ó É forte, ó Não aguenta marretada Nem esse caminhão aqui aguenta marretada, ó Bom Vamos pegar um carro menor Eu gosto desses monster trucks, pessoal Tem Tem neon, ó Acima de tudo, ó Ó o drift dele, ó Ó Ah, Lipão Você tá com nitro Tem gente que não gosta muito de nitro aqui no Tier Down Eu tô com nitro, pessoal Porque Às vezes não dá pra A gente consegue chegar perto Ai Nossa Pegou na descarga Agora o meu cachorro vai ficar cheio de Vai ficar todo cagado mesmo Literalmente Eu fico com medo Olhando esse vaso Às vezes eu tenho medo da internet Do que que vai acontecer com a internet Daqui um tempo Ah Ai, não consegui, velho Nossa Não consegui, não consegui Pô, esse carro aqui parece indestrutível, velho Vamos ver Ó Ó Ó Ó Ué O que que aconteceu Meu jogo foi de americanas Mano Eu tentei destruir ele Ele destruiu Foi meu PC, brother Destruiu Foi meu PC Esse cretino Filha da mãe, ó Olha Mano A gente não consegue acertar ele, velho Ah Eu vou lançar um tanque em você Vai Um tanque Furei a cabeça dele, família Vou entrar até no dentro do vaso, ó O pensinho que o vaso fosse oco, mano É oco sim, ó Caramba, mano Ó Ah Esse tanque representou, mano Não Esse tanque Ele representou, pessoal Não Esse tanque foi top Uh Skibididondon Você gosta de salsicha? Não Ah É que eu ia te dar o Skibididondon É uma Um hot dog pra você, meu parceiro Vamos lá Salsicha Vai Gosta mesmo Ó Esse daqui, rapaziada É um outro tanque O tanque Esse aqui não dá pra atirar com ele, ó Ó Não dá pra atirar com esse tanque, pessoal Não tem como atirar com ele Ah, agora eu vou destruir Que? Que? O tanque voltou Ah, não Brabo, mano Brabo Ah, esse tanque aqui não vai aguentar, não Esse tanque aqui não vai aguentar Caraca, ó Deu pra pegar um pouco no nariz dele, pessoal Quase Nossa, aqui parece um trator Olha o tanto de tanque bizarro que tem agora aqui, pessoal Olha esse aqui, ó Nossa A gente tá entrando dentro do olho pirata dele Tá banguela E até perdeu um olho Mas o laser continua desse Skibididuilet Tá, temos aqui, galera Ônibus Ônibus, ônibus Vem, vem, vem Ah, doguinho Eu te esperei, doguinho Cachorro nunca abandona um dono, pessoal Nunca Filha da mãe, cara Entrei no outro olho dele Boa, consegui Boa, saí na cabeça Saí no outro lado da cabeça Boa, acertei já os dois olhos dele, pessoal Os dois Ah, não Já era pro meu dog Ficou só a linguinha de fora Ah, não Vou ter que dar uma pimpada na língua dele O olhinho Aê Vem, doguinho Entra aqui, ó Boa Pô, mano Meu dog ficou Ficou todo cagado, velho Literalmente Nossa Foi no meio Cara, boa estratégia É só você mirar no meio do olho dele Que daí Ele não solta o laser, velho Ótimo Perfeito Mas na verdade Na verdade mesmo Ô, cachorrinho Vou te atropelar, hein Na verdade Tem que mirar no lado, pessoal Porque não tem como, ó Câmera lenta aqui, ó Tem que mirar no lado, ó Caraca Olha isso daqui, mano Nossa, chegou até Foi lagar tudo, mano Nossa senhora Lascou, ó O laser dele tá ficando mais fraco já, pessoal Nossa senhora Mas meu PC aqui Tá, tá, tá Não tá aguentando esse jogo não, mano Tá, galera Eu tive que resetar aqui alguns carros Perdi um pouco dos danos Que o Skibid tinha tomado Vai Opa Olha Esbagaçou ele, mano Esbagaçou, mano Olha Tá O meu objetivo, gente Olha o ônibus lá, ó Ui Né, doguinho É, doguinho Agora a gente até Até ele foi lavado, ó Foi lavado, ó Doginho Doginho depois do banho Tá Vamos pegar esse busão aqui, ó Levar vocês juntos comigo, galera Nessa aventura Ai Ah, mano Tentei esquivar do laser dele, véi Apagar o fogo do Skibid Vai Ah, se der Parece que ele fica forte cada vez mais Ai Filha da mãe Para de me lançar o laser, véi Tu vai matar meu cachorro Filha da mãe Cara, ele não para Bugou Ele não para não, rapaziada Ué Meu Deus Tu vai me lascar, mano Caraca, mano Skibid tá doido, velho Não para mais Sai Sai Mano, ele vai acabar com todos os carros Mano, literalmente, velho Ele não para Velho Ele não para, velho Na moral, velho Gente, eu não tô zoando É um olho depois do outro, ó Vai intercalando Cara, lascou Vocês estão ligados, né Que tipo, ó Eu não vou conseguir pegar nenhum carro Porque ele vai destruir tudo, velho Olha Filha da mãe Ah, não, velho Da onde um homem dentro de um vaso consegue me destruir, velho Mano, pela primeira vez, velho Olha isso aqui, mano Eu chego perto dos carros, ó Tenho que pegar, ó Pelo amor de Deus, mano Que destruição maluca, velho Não, lascou Lascou Lascou, Clã Lascou Mano, é impossível Acabou com tudo Ele ficou com o poder God Eu tento pegar um carro Não consigo Eu tento pegar um avião Eu literalmente não consigo pegar o avião Destruir o meu avião Caraca, mano Que bizarro Caraca, mano Bugou o mapa, velho Real Tá, entra Ô filho da mãe Tá, galera Eu tô tentando voar aqui Tentando pegar as coisas, ó Todos os caminhões destruídos Ele não pare de ver três de mim Cara, eu vou tentar pegar esse caminhão aqui, ó Destruiu também Tudo Tudo, 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 tudo Mano, isso daqui Eu acho que só com o Sonic Que a gente Que os Tipo assim Os carros Não conseguiram vencer Mas hoje tá pior, velho A gente não tá conseguindo chegar perto de nenhum, velho Olha isso Não para, velho Não para Não para, galera Eu não consigo desabilitar o poder dele Eu juro, pessoal Por tudo Não tô conseguindo Ó, tem esse caminhão aqui Que ele tem o bico É De aço Igual do GTA, ó Caraca Só que o poder É muito forte, mano Olha isso É muito forte, mano Ele nos leva Helicópteros Esse aqui eu acho que ele não consegue destruir Uh Mano, destruiu todos os carros Destrói também Jato rápido Vai, vai, vai Vai no olho dele ali, ó Lascou muito Não Não Quero pegar o caminhão Caraca, mano Que bizarro O cara O bicho é forte mesmo, hein Olha, não dá pra chegar perto dele, não O bicho é forte, família É forte Esse daqui, ó Ai É o carro indestrutível, galera Esse daqui, ó É o carro do zap zap É que assim Agora ele não tá indo os dois olhos É um olho E às vezes é o É Vai intercalando Entre o olho da esquerda E o olho da direita Não, velho É a coisa mais bizarra Que eu já vi Em todos esses anos de internet, mano Um vaso Cabeça A cabeça dentro de um vaso O que que tu Como que tu foi parar aí, mano Dentro desse vaso Vou tentar destruir, mano Ele Pior que eu não vou conseguir, velho Parou? Não parou, velho Continua Continua Salsicha Salsichinha Olha Vocês me acompanham Há muito tempo No 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 Tier Down Vocês nunca viram Um negócio desse Todos os carros Destruídos Ah Deixa eu pegar esse Monster Truck Vem, Monster Truck Vem, 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 vem Não consigo Não consigo A roda, talvez A roda Vai, Monster Truck Vai, 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 vai Eu acho que ele tá caindo Eu acho que ele tá caindo, pessoal Porque lagou foi e é tudo Boa Eu consegui, galera Destruir ele Olha isso Ele tá caindo Só que mesmo assim Tá vindo O laser pra cima da gente Mano, eu consegui destruir Mesmo assim Mandei bem Demais Demais Eu vou pular com o Monster Truck Tu tira minha facecam, tá Que eu olhei pro teclado aqui Olha isso, pessoal O Skibe de Twilight Ele Trashou de novo Mas eu acabei com ele Mas ele acabou comigo também Tá, eu tive que voltar E agora eu acho que ele tá mais calmo Né, o Skibe de Né Né, Skibe dezinho Caraca, mano Nunca aconteceu um negócio desse, velho Ele ficou simplesmente doido Teve um Teve um surto Também, mano Um surto Pera dentro de um vaso Vou quebrar agora você no meio, vai Vai Aqui, ó Quebrar tudo, ó Nossa Senhora Agora eu detonei, mano Ó, detonei Se liga Quebrar até aqui o cantinho, ó Ah, Lipão Eu pensei que tá ruim Mano, não é, velho É Que o Teardown Nessas partículas Que quebra É um negócio Extremamente pesado Pode ter o PC da NASA Que ele Que ele laga, mano Ó, ele fica Completamente Tipo assim, ó Deslagado Quando a gente não quebra As coisas, mano Mas dependendo Da onde que quebra Fica muito pesado Pensei que ninguém aguenta Não, fi Ai Não Cansei disso Vai me trollar lá na casa Do... Na tua casa O... Skibid O cara me lança Olha Olha a força dele, mano Eu quero muito testar O carro do Zap Zap Porque esse daqui, mano Ele é indestrutível Não É O Skibid Ele não é indestrutível É agora, Skibid Vou dar descarga Nesse teu vaso Vai Aqui, ó Vou dar descarga Vou cortar teu pescoço No meio Não, agora eu fui um pangaré, velho Olha isso E agora, família Vou dar descarga nele Vai, descarga Quebrei a boquinha dele, ó Esfarelou Foi é tudo Que eu ia ter a dentadura dele Agora já era, pessoal Ele não tá mais Forte pra caramba Igual tava antes Não, antes tava demais, mano Eu quero só acabar com a Com o rostinho dele Ô, Skibid Anota aí, ó O meu O WhatsApp Vai, quer meu WhatsApp? 4, 2, 3, 0, 1, 2, 8, 9, 2, 2 Aqui, ó Olha Dá-lhe na boquinha Cara, muito esquisito, mano Como que isso aqui Foi fazer sucesso na internet, velho Um homem dentro de um vaso É, e conseguir acabar Não, na verdade, pessoal Eu só Ai, coitado do Tobi Olha, como que ele tá Né, Tobi Olha, eu só digo uma coisa, pessoal Hoje O Skibid Don O Skibid Twilight Ele conseguiu Vencer É Palmas pra você, tá bom? Tá bom? E os carros hoje, pessoal Eles literalmente Eles foram Reprovados hoje No teste contra O Skibid Twilight E aí O que que você achou Dessa zoeira toda? Por que que você acha Que tá viralizando Tanto assim Um homem A cabeça de um homem Dentro de um vaso Olha Não sei o que que vai acontecer Com essa internet Comenta aqui pra mim, tá bom? Deixa o like aí Se inscreva no canal também E fique ligado Porque aqui Vocês vão encontrar Os vídeos mais bizarros E mais malucos Da internet Assista um desses dois vídeos Até a próxima Fui E Tchau, tchau